Seja bem-vindo meu amigo e minha amiga em mais um vídeo aqui no canal da Roça, seu canal da agricultura sustentável. Eu sou Fernando Damaso e hoje nós vamos mostrar um fungicida que serve para controlar o oídio e muitos outros fungos em diversas culturas. Serve para praticamente todas as culturas. Mas antes disso eu queria falar que existem as pessoas que trabalham com orgânico que são pessoas que têm o selo de certificação. Quem tem o selo de certificação não deve aplicar nada nas suas plantas, nem adubação, nem pulverizar nada nas suas plantas sem entrar em contato com os órgãos de certificação. Porque existem o que pode e o que não pode. E as regras elas realmente são bem exigentes e precisam ser, de fato. Existem os detergentes orgânicos, os sabões que são aceitos pela agricultura orgânica e alguns outros não. Desde já eu peço a vocês que estão assistindo o canal que se inscreva em nosso canal e deixe o sininho da notificação acionado para que o YouTube avise a você quando sair um novo vídeo. Dê o seu like para fortalecer o nosso canal e assista o vídeo até o final para que você não perca nenhum detalhe e garanta a eficiência da receita. A gente trabalha com os produtos que são inofensivos à nossa saúde, mas mesmo assim é indispensável proteção ou proteger o seu braço com a manga, calça, bota, proteger o seu corpo todo, utilizar as luvas e máscara. Fernando, mas por que se os produtos não são ofensivos à minha saúde? Os produtos não são ofensivos ao contato, mas você não tem segurança, por exemplo, para inalar um detergente ou qualquer um desses componentes que nós estamos pulverizando. E alguns desses componentes, nas concentrações, podem irritar a pele, causar alergia. Então, mesmo sendo produtos caseiros e inofensivos à saúde, nunca é demais nos proteger utilizando o famoso EPI, equipamento de proteção individual. Vamos à receita. Essa receita, gente, ela foi comprovada por estudos da própria Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, não nessa concentração, porque a concentração que eu estou passando para vocês vai servir tanto como prevenção, assim como para tratamento de fungos e ácaros e, às vezes, até alguns insetos, algumas lagartas. Mas ele é eficiente mesmo para fungos e ácaros, ok? Nós vamos precisar somente de leite cru, de preferência o leite de vacaria, água e vamos utilizar um pouquinho de detergente para ser o nosso espalhante adesivo, para colar na folha e segurar ali um tempinho enquanto o produto vai agir. A receita é a seguinte, 25% de leite, então, 250 ml de leite para 750 ml de água. Eu aproveito aqui que é mais fácil para colocar duas colheres de detergente líquido. e colocamos no borrifador. Meu amigo, minha amiga, aí é só pulverizar. Amigo, minha amiga, vocês estão vendo aqui esse fungo? É a famosa ferrugem. A ferrugem, ela dá nas cítricas, principalmente. Eu vou aplicar aqui a calda de leite, é eficiente, contra o ferrugem. Ela, principalmente, foi testada contra o oídio, nas curcubitáceas, Então, pés de abóbora, pés de abobrinha, pode aplicar. Pode aplicar em todas as plantas. É muito válido para os fungos. Vocês estão vendo aqui, embaixo das folhas... Aparecem umas larvazinhas. Deixa eu mostrar... São insetos, nesse caso, pulgão. Então, eu sempre gosto de intercalar. Eu aplico inseticida. Se você não viu a receita do inseticida, vá lá no vídeo inseticida. No final do vídeo vai ter ele disponível. E tem o card aqui, se você olhar acima. Assista. E aí eu aplico inseticida. No outro dia, eu aplico essa calda de leite. Assim a gente trata fungo e insetos. Recapitulando. A receita é 250 ml de leite cru. O melhor leite é aquele leite de vacaria. Tá certo? Que não passou por processamento. Que não é o de caixinha, que não é o leite em pó. Os outros também servem. Mas o mais eficiente é esse leite cru. 750 ml de água e duas colheres de detergente líquido, que é para espalhar e colar nas folhinhas. Tá certo? Que hora? Qual é a melhor hora de pulverizar? Sempre a partir das 4 horas da tarde. Quantas vezes, Fernando? Até a praga desaparecer. Depois que a praga desaparecer, de 15 em 15 dias para a prevenção. Você gostou desse vídeo? Então me ajude a fortalecer o canal da roça para que a gente possa fazer muitos mais vídeos como esse. Com explicações simples, que descomplicam a agricultura e são informações técnicas. Essa calda, por exemplo, foi testada pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então tem todo o respaldo científico também do seu funcionamento. Então se inscreve no nosso canal, aciona o sino da notificação para que você seja avisado todas as vezes que a gente postar um novo vídeo. Dê o seu like, porque o seu like fortalece bastante o nosso canal. Compartilhe à vontade para os amigos. Muito obrigado!